Bom dia a todos, obrigado pela presença, como adiantado pelo ex-consenso na reunião realizada hoje de manhã na Federação Paulista de Futebol, já de conhecimento público, em termos de denunciar a suspensão da competição por prazo determinado. Uma decisão unânime, consenso de todos os clubes, depois de um momento que todos ponderaram o momento em que a gente vive, essa questão social importante de saúde pública, se decidiu pela paralisação do Botafogo, assim como os demais clubes entenderam que era um momento também de paralisação, nós estamos diante de um grave problema de saúde pública, que tende a se agravar nos próximos dias, o Dr. Vega é uma pessoa que tem a condição de explicar até melhor essa situação do que eu, mas assim, nós agora estamos no momento de aguardar os próximos passos, aguardar essa evolução, para que a gente possa tomar algumas medidas mais concretas. de imediato, o que nós fizemos aqui no Botafogo foi liberar o departamento de formação, até porque a gente tem um grupo grande de atletas alojados, não que esses atletas sejam um grupo de risco, como todos nós sabemos, são os vetores, mas a gente não quer correr o risco de ter aqui no Santa Cruz um foco de contaminação do coronavírus. Então, nós estamos liberando os atletas do departamento de formação, aguardando ainda uma posição da Federação Paulista, em relação às competições do departamento de base, mas também estamos orientados de que elas serão paralisadas, ou, na verdade, não terão nem início do prazo estipulado. E em relação ao elenco profissional, o que a gente tem feito nessa semana, até porque a gente não sabe o tempo de paralisação, a gente vai continuar com o trabalho de base agora, nessa semana, o que é esse trabalho de base? É um trabalho de manutenção da carga física. Nós iremos distribuir o grupo em grupos menores, para que a gente não tenha uma aglomeração ali no vestiário, embora o nosso grupo, incluindo atletas, comissão técnica, estatisticamente ele é um grupo bem abaixo do que se recomenda aí, para evitar as aglomerações, né, que o estado de São Paulo tinha estabelecido em 500 pessoas, agora já se fala em 100, nós temos um grupo aqui que dá no máximo aí 30, 40 pessoas, então, dividindo esse grupo ao longo do dia, a gente acredita que não tenhamos problema, né, também lembrando que o grupo de atletas não é um grupo de risco, é um grupo de vetor, mas a gente também precisa tomar cuidado com essas questões, e nesse primeiro momento, essa é uma decisão tomada. Não significa que daqui a um ou dois dias a gente possa rever essa situação, nós estamos atentos às determinações do departamento médico, a gente está atento ao que o Ministério da Saúde tem deliberado sobre essas questões, acompanhando também a evolução do número de casos no Brasil, né. Ribeirão Preto, especificamente, até onde eu sei, a gente não tem nenhum caso ainda, é uma forma da gente fazer um pouco do trabalho e evitar também que esses atletas viajem, né, porque eu acho que a gente está até em um ambiente seguro, digamos assim, porque a gente não tem nenhuma manifestação de doença na nossa cidade. e é isso, eu acho que são informações que são importantes passar para vocês nesse primeiro momento, porque daqui a pouco a gente abre para um questionamento que possa ter faltado. Vou passar a palavra para o Alexandre Vega, que tem nos orientado nesses dias, trocado informações aí com o quadro médico da Federação Brasileira, e até também da Federação Brasileira de Futebol, quando necessário. Boa tarde a todos, né, obrigado pela oportunidade, né. Em primeiro lugar, a gente tem que louvar a atitude da Federação Paulista de Futebol, por estar incluída, né, nesse processo de contingência para enfrentamento para o novo coronavírus. e eles também, de muito boa índole, né, optaram por evitar aglomerações, e principalmente o deslocamento de grupos de atletas em ambientes fechados. Por exemplo, nôres de viagem, viando, concentração de dois atletas atualmente no quarto. Então, baseado nisso, né, o Botafogo também vem de encontro, né, principalmente de preservação dos nossos atletas. Nós achamos uma medida muito provável, né, muito coerente, como hoje várias instituições, ou quase todas, do esporte de educação estão aderindo. Então, aqui, eu estou aqui à disposição, né, para falar em um departamento médico, e até como também, como membro da Federação Paulista de Futebol, né, do seu comitê médico, estou aqui para esclarecer que vocês tiverem de dúvidas. Muito obrigado. Bom, Vega, a gente viu, eu vou só citar exemplos, mas sem querer entrar no método da polêmica. A gente viu que no Rio de Janeiro teve, o Vítio foi infeliz em fazer um depoimento em relação a cuidar do torcedor e dos jogadores que se virassem, né, o Castan até reagiu ali àquela fala dele. E aí a gente está acompanhando também o Luan sendo investigado, porque teve sintomas compatíveis com o coronavírus. como que funciona essa questão do contágio, no que se respeita a uma partida de futebol, qual que é o risco que o jogador tem ali dentro, e até de contágio pós também, né, porque a gente está falando de um esporte de contato, onde o jogador está o tempo inteiro tendo um esbarrando, um encontro ali, e aí ontem tem essa situação do Luan que se configura, de fato, no coronavírus. Teve o jogo contra o Ituano, tantos jogadores envolvidos ali naquela partida. Então, até para a gente ter essa noção do quão importante é a paralisação do campeonato. Em primeiro lugar, hoje nós chegamos ao número de 200 casos confirmados no Brasil. Esse vírus é comunitário, ele vive na comunidade, hoje foi diagnosticado apenas na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo. O vírus anda circulando até conhecimento nosso no dia de hoje. A forma de contato é o seguinte, é muito pela saliva, né, o que é recomendado hoje em dia é que as pessoas não tenham contato, igual nós estamos fazendo aqui, contato de dois metros por pessoa, tá, porque o contato geralmente é por saliva, né, por saliva, por secreção. Outra coisa questionada também pela gente foi a forma de cumprimento, né, estão passando os atletas nós, inclusive aquele gesto de cumprimentar assim, hoje foi abolido, porque as pessoas tossem muito assim, né. Então são esses contatos. Numa partida de futebol, os jogadores se trombam, né, eles ficam perto, né. Isso que até nós aqui discutimos hoje, que o nosso treino não vai ter isso, o nosso treino vai ser só o físico. Tá, então assim, num jogo de futebol, o atleta ali, ele pode contaminar todos os 22 em campo, os reservas ali. Então por isso que foi muito louvável essa atitude da federação de um susto perder as competições. Ô, Véga, boa tarde pra você. No caso do Matheus Anjos, que vem gripado com o tempo, ele tem sintomas parecidos com o coronavírus, vocês fizeram um monitoramento dele, enfim, como é que está a situação dele? Sim, é, o caso dele, nesse caso já foi resolvido, né. Os sintomas para o coronavírus não são iguais pra todos, né. Mas geralmente são tosse seca, febre muito alta e sinais de fadiga respiratória. Ele, no único fator que ele teve, pouco foi febre, mas só no começo. Nós pensamos em dengue, em outras dessas patologias, mas foi descartável e o atleta já está curado. O caso dele foi uma sinusite bacteriana que já foi resolvida. Doutor Véga, o dia a dia dos jogadores do Botafogo, aqui, nesses treinamentos em grupos separados, como que serão, com relação a todos os jogadores que estão atados com a imprensa, no dia a dia, o que vocês estão planejando, qual é a atitude que o Botafogo vai tomar, com relação ao contato dos atletas, também para com a imprensa e também entre eles mesmos? Olha, o máximo que puder ser evitado o contato a menos de dois metros vai ser seguido aqui. Certo? Esse contato com a imprensa, a gente até pede, eu peço, para o nosso setor de ser responsável aqui, que seja diminuído por esse fato. O atleta que chegar aqui com algum sintoma desse que eu falei, será imediatamente afastado submetido ao protocolo que nós temos aqui de conduta. E vale lembrar, voltando à pergunta anterior, o tempo de, se dá um atleta aqui que não foi confirmado, o tempo de incubação do vírus é em torno de 14 dias. O tempo de contato, de transmissibilidade, a partir desse quarto dia que ele foi infectado e começou a apresentar a doença, seria de 7 a 10 dias. Então, o dia de hoje para a saúde está sendo muito importante porque estão começando a estourar aqueles casos que passou o período de incubação. Por isso que a tensão agora tem que ser maior. Agora, o contato aqui vai ser como tem que ser o protocolo, aqui vale lembrar que nós lidamos com atletas, eles têm uma saúde privilegiada e vai ser tomado todas as medidas necessárias, recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, e nós vamos avaliando dia por dia. Minha pergunta para o Léo. Léo, eu vim conversando com algumas e com as outras equipes aqui da nossa região, de Série A2, de Série A3 também, e para essas equipes a principal dificuldade nesse momento é financeira, porque a maioria dessas equipes disputam apenas o Campeonato Paulista, poucas, acho que na temporada passada só o Comercial disputou a Copa Paulista depois, acho que o Batares também, então assim, acabaram tendo uma dificuldade de calendário. Para o Botafogo, existe esse problema, muda alguma coisa na vida do Botafogo em relação a essa questão de planejamento no que diz respeito à temporada, atrasa, atrapalha, é preciso rever contrato, como que está isso? A sua pergunta é muito pertinente, Amanda, porque a gente está falando de uma crise que pode se tornar uma crise econômica, e às vezes a gente acha que não, mas isso tem impacto em todas as esportes e a gente tem impacto no futebol brasileiro também, e isso não é de hoje. O momento, a crise financeira que se abateu sobre o Brasil em 2014, 2015, ela se repercute no futebol brasileiro, a gente vê vários clubes grandes, os cintos grandes da primeira divisão brasileira passaram muito tempo sem patrocínio master, a certeza é que isso é reflexo de crise econômica, Covid-19 pode desencadear uma crise econômica, isso certamente pode ter reflexo aqui na nossa gestão, passa por a gente avaliar o que pode ter prejuízo de receita, a gente já teve eventos aqui cancelados, os contratos de transmissão, eles são levados em consideração o número de rodadas transmitidas, então, havendo redução, a gente precisa discutir contratos, são situações que a gente ainda não tratou, porque a gente não sabe o período de duração dessa suspensão, mas certamente nós sofreremos impactos econômicos em razão dessa suspensão, quanto menor a suspensão, a gente entende e acredita e torce que o impacto seja menor, mas isso é um impacto que acontece em toda a cadeia, em toda a cadeia, em toda a cadeia produtiva, você tem uma empresa que não consegue insumo, que não consegue produzir, que não consegue para o mercado, menos produto, preço mais alto, isso impacta toda a cadeia e isso com certeza pode impactar em bota de patrocínio, em patrocinador querer rediscutir contrato, eu não tenho aqui números exatos para te falar, mas quanto maior a durabilidade desse processo, maior vai ser o prejuízo de se a gente analisar as avaliações do governo, de produto interno bruto, de queda da produção industrial, já é visível, já é notório que haverá redução, então isso certamente intercute no futebol, os atletas têm contrato e a gente precisa honrar esse compromisso e depois precisa organizar melhor para tentar ter a menor queda de receita possível. Léo, até por isso, nisso mesmo, você acha que a solução, a solução, a melhor solução seria realmente interromper o campeonato, terminar o campeonato, começar no ano que vem, como todas as equipes, sem rebaixamento, enfim, começar do zero de novo, para as equipes não terem prejuízo nessa sequência de campeonato, porque pode demorar dois meses, não voltar, um mês, dois meses, aí já tem brasileiro, e tal, você acha que a solução seria encerrar o campeonato? Eu não me sinto muita vontade de falar especificamente disso não, por causa da posição que a gente ocupa na tabela, para daqui a pouco eu não ser acusado de estar torcendo para que as coisas não melhorem, para que as coisas continuem como estão, para começar o campeonato nacional e deixar como está, e a crise de saúde pública livrou o Guadafogo do rebaixamento, entendeu? Então, nós estávamos, apesar do resultado ruim, na sexta-feira nós estávamos aqui com uma confiança de bom trabalho, a gente dependendo somente da gente, a gente teria condições totais de sair dessa situação extremamente incômoda, agora o que eu acho é, a gente tem um problema de saúde pública que precisa ser resolvido, a partir do momento que esse problema for resolvido, a gente vai ver em que momento está para ver como a gente conduz a competição, né? Gostaríamos de terminar a competição de maneira honrosa, mantendo o Guadafogo na primeira divisão, mas a gente precisa colocar na balança hoje o que é mais importante, se ao final, daqui a 30 dias ou daqui a 15 dias, vamos imaginar um cenário otimista que as coisas não se, que a gente não tenha uma evolução da doença, igual se imagina, pode ser que daqui a uma semana a competição retorne, aí com um pouco de aberto, aí haveria prazo para se concluir. Se esse prazo se estender, a gente precisa sentar depois e organizar os próprios clubes do interior aqui também, além da questão financeira, que você falou, é uma questão de contrato, né? a maioria com contratos até abril só, então há uma situação que precisa ser equalizada e eu acho que falar disso agora, enquanto não a gente não tiver uma definição desse quadro, é meio prematuro. no caso dessa específico o representante do Botafogo que esteve presente na federação chegou a comentar alguma coisa com relação a essa situação com respeito de contratos, até porque também prazo de inscrição também já se expirou, alguns jogadores podem vencer o contrato e não ficar no clube, já chegou-se a cogitar isso nessa reunião da federação? Não, a reunião não teve o único foco, a única pauta da reunião hoje era se haveria paralisação e em caso afirmativo por qual prazo? Então, uma vez que os clubes de consenso determinaram que a competição deveria ser paralisada e que deveria ser paralisada por tempo indeterminado, não teve nenhuma outra negociação ou nenhuma outra conversa, melhor dizendo, sobre que rumo tomar em relação aos clubes participantes sobre acesso ou sobre descenso. porque precisa primeiro ter condições, a gente precisa saber em que momento a competição vai poder ser retornada. Então, não foi pauta da reunião o que vai acontecer sobre quartas de final, sem final, descenso, acesso, isso não foi discutido na reunião. doutor Alexandre, com relação a esse tipo de treinamento que o Botafogo vai adotar para os atletas nesse período de estagnação, prejuízo que possa ter na parte técnica, terá também movimentação de bola, os jogadores serão especificamente só a parte da manutenção física, isso chegou a ser tratado na comissão técnica? Olha, tem mais profissionais aqui para a gente discutir esse assunto, mas eu posso adiantar que prejuízo ou assim, é um tratamento diferente, é mais um tratamento, mais movimentação para tentar apenas manter a forma física que eles estavam até hoje, mas que é um prejuízo sim, no relacionamento físico para uma disputa em alto nível e só assim, nós estamos apenas mantendo a ter atividade, uma atividade mais leve, para não parar completamente, porque eu mesmo, pelo que eu ando acompanhando aqui, eu não acredito que o campeonato volte num tempo menor que 30, 45 dias, eu, pelo que eu estou vendo, acho muito difícil acontecer isso, por isso nós optamos por ter uma atividade bem leve, para que os atletas não fiquem inativos por um longo período, agora vale lembrar que nós vamos se avaliar semana a semana e na verdade dia após dia, a situação pode mudar a qualquer momento, mas eu não acredito, infelizmente, uma solução rápida para essa pandemia que nós estamos vivendo. Obrigado.